Muito bem, estamos começando o programa CNPTC News e também TCM Notícias aqui na sua TV Assembleia, sempre trazendo informações dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores para aproximar cada vez mais você, telespectador e também aqueles que estão nas redes sociais, dos tribunais de todo o país, especialmente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. E hoje, no nosso programa CNPTC News e TCM Notícias, nós vamos entrevistar o conselheiro Fabrício Mota, que é do GAEP, do Comitê do Gabinete de Enfrentamento da Pandemia na Educação, conselheiro do TCM, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa CNPTC News e também TCM Notícias. Prazer, Lopes, obrigado pelo convite, prazer estar com todos e todas que nos assistem. Conselheiro, falando de um assunto extremamente importante, que é a educação nesse momento de pandemia da COVID-19. Eu perguntaria para o senhor como foi criado esse GAEP e o que ele tem feito nesse momento tão trágico do Brasil, de Goiás e, podemos dizer assim, do mundo. Realmente, um momento complicado, né, que tem reflexos aí em todas as áreas, em todas as atividades, em todas as pessoas, em toda a sociedade. O GAEP surgiu originalmente como um gabinete para identificar experiências exitosas na educação pública. É fruto de um convênio firmado entre o Instituto Articule, o IRB, o Instituto Rio Barbosa, e a Tricom, a Associação dos Tribunais de Contas. Logo após, entretanto, a assinatura do convênio, aí no início do ano passado, veio a pandemia, e o GAEP se transformou, então, nesse gabinete de articulação para enfrentamento dos efeitos da pandemia na educação pública. Então, as experiências iniciais foram feitas, estão sendo feitas ainda, né, nos estados de Rondônia, Mato Grosso do Sul e também Goiás. Em todos esses casos, a condução, juntamente com o Instituto Articule, é do respectivo Tribunal de Contas, sendo que aqui em Goiás participa e coordena igualmente o TCM e também o TCE, Tribunal de Contas do Estado. É uma instância de articulação, Lopes, e que se reúnem, né, as demais entidades que têm competências aí ligadas à educação, como a UNDIME, né, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação. Então, entraram agora também as instituições que congregam os municípios e prefeitos do Estado, AGM e FGM, aqui no nosso Estado, Ministério Público de Contas, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública, representantes do Judiciário, enfim. É uma tentativa, exatamente, de criar um ambiente de articulação, de coordenação, para dar segurança jurídica aos gestores da educação nesse momento de pandemia. Não é mais uma instância de controle, né, o objetivo não é mais controlar, mas é ter ações conjuntas aí voltadas à efetividade do direito à educação nesse momento. Todas as áreas, infelizmente, estão sofrendo muito com essa pandemia. A saúde, logicamente, em primeiro momento. A educação, a economia, dentro desse perfil de trabalho da educação, como vocês estão acompanhando esse processo aqui em Goiás e o que tem feito para amenizar o sofrimento dessas pessoas? Bom, muitas atividades têm sido feitas dessa forma sempre articulada e durante o ano passado foram feitas, por exemplo, várias pesquisas detectando os principais problemas de conectividade que tem enfrentado, sobretudo os municípios goianos, né, e os estudantes. Fizemos também a elaboração de uma ferramenta digital para o computador para instalação e fiscalização dos protocolos de retorno, quando for o momento do retorno às aulas. Emitimos algumas notas técnicas, como, por exemplo, nota técnica relacionada à aquisição de insumos para a saúde por parte dos setores da educação nesse momento de pandemia. E foram feitos também eventos de capacitação dos conselheiros municipais de educação, de agentes que atuam aí nesse processo de educação pública. Então, são muitas atividades voltadas realmente a oferecerem esse apoio para uma atuação otimizada nesse momento de pandemia. Os prejuízos são muitos, né, você falava aí de diversas áreas. Então, quando for o retorno do... O momento do retorno às aulas, né, nós teremos que focar, por exemplo, em avaliações diagnósticas, verificar o déficit de aprendizagem. E a luta agora também é, para que possamos chegar a esse ponto, ter uma luta pelos protocolos de retorno, né, protocolos sanitários de retorno e a sua efetiva instalação, e também a luta pela priorização da vacinação dos professores e profissionais de educação. Conselheiro, nós vamos falar sobre essa nota técnica emitida pelo GAEP. Antes disso, eu gostaria de chamar a atenção do nosso telespectador para o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás na apreciação dos processos da Primeira Câmara. Acompanhe. Em sessão conduzida pelo vice-presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, Conselheiro Daniel Goulart, a Primeira Câmara julgou 89 processos da pauta número 41 nesta terça-feira, 6 de abril. Os demais integrantes da Primeira Câmara, Conselheiro Sérgio Cardoso e Conselheiro Francisco José Ramos, os Conselheiros Substitutos Maurício Azevedo e Vasco Cícero Jambo e o Procurador de Contas, Henrique Pandim, também participaram por videoconferência. Foram aprovados balancetes, concessão de pensões, aposentadorias editais de concurso público de cidades como Acreúna, Alto Horizonte, Barro Alto, Castelândia, Ceres, Cidade Ocidental, entre outras. A pauta completa da sessão, com todos os processos que foram apreciados, pode ser conferida no site do Tribunal. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, você está acompanhando aqui no CNPTC News e também no Tribunal de Contas dos Municípios, no nosso programa TCM Notícias, na TV Assembleia. Nós estamos conversando com o Conselheiro Fabrício Mota, que é coordenador do GAEP, que é um grupo, um gabinete de acompanhamento da pandemia da Covid-19 na educação. e nós sabemos que esse gabinete emitiu uma nota técnica de recomendação para as prefeituras. Conselheiro, é para vacinar o quanto mais rápido o pessoal da educação? Essa é a linha dessa nota técnica? Bem, nós vivemos um momento complicado, né, Lopes, em razão da escassez de vacinas aí para todas as categorias, e é um momento no qual nós precisamos também não ter mais uma instância para confundir o gestor, para trazer decisões que sejam conflitantes, orientações eventualmente contraditórias. Então, essa orientação ligada à vacinação dos profissionais da educação, incluindo os professores, o primeiro ponto a ser destacado é que ela foi contemplada no Programa Nacional, no Plano Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. Quer dizer, os professores estão lá, dentre as prioridades, após os idosos. Alguns estados e alguns municípios, inclusive municípios do estado de Goiás, na imprensa, têm dito que estão conseguindo organizar o seu processo de vacinação, já destinando algum percentual para que possa ser feito de forma simultânea, os idosos, por exemplo, e os profissionais de saúde. Nós entendemos que há autonomia nos limites, né, é claro, das respectivas competências desses entes, estados e municípios, para conduzir esse processo com essa diretriz geral. Essa nota técnica, como você já adiantou, que o GAEP aprovou, então, se trata de uma exortação para lembrar a importância, a essencialidade de priorizar, na linha do Plano Nacional, os profissionais de educação e professores. Infatizamos que essa importância é essencial para uma volta às aulas mais segura, e, sobretudo, para que a educação possa ser valorizada nesse processo, como foi valorizada também na Constituição da República, na qual é prioridade, inclusive, em termos de recebimento de recursos, com recursos voluntários. Então, é uma exortação para a importância dessa vacinação, para um retorno maior às aulas, e mais que isso, é um reconhecimento de que os principais prejudicados com essa demora são os alunos da rede pública, e não os da rede particular, que tem voltado às aulas em alguns municípios, em situações variadas. Então, esse é um preito de valorização da educação pública, porque os atrasos já são muitos, já é praticamente um ano sem aulas, com perdas, assim, que dificilmente vão ser dimensionadas, mas que certamente são muito graves. A educação privada, ela tem uma estrutura própria, ela consegue fazer com que voltem às aulas os alunos, bancando uma estrutura toda, para garantir a segurança, a saúde, acima de tudo. Qual tem sido a receptividade de prefeitos, desses administradores, que o GAEP tem feito contato, para conversar sobre essa nota técnica? Tem tido a sensibilidade dos gestores, conselheiro? Lopes, para ser sincero, tem tido uma relativa sensibilidade. Nós entendemos um cenário de escassez, de escolher prioridades, dentro das prioridades, e também concordamos, eu pessoalmente concordo, que os profissionais de saúde e segurança que atuam na linha de frente, devem ser priorizados, mas até o momento, aqui no nosso estado de Goiás, por exemplo, só houve sinalização positiva de um município, quanto a adiantar essa prioridade, quer dizer, fazer de forma concomitante com os idosos. E nós temos sentido, então, que apesar de haver um relativo, um discurso da importância da educação, de retomar as aulas, os profissionais, na prática mesmo, não estão vendo esse discurso transformado em realidade. Não existem, na maioria dos municípios e mesmo do estado, ações práticas para priorizar essa vacinação como um dos instrumentos para o retorno às aulas. Não podemos condicionar o retorno às aulas à vacinação, isso depende das autoridades sanitárias, avaliação aí do estado do momento e de cada município. Mas é uma situação que mereceria um melhor trato, na minha opinião. Nós vamos continuar falando sobre esse assunto, claro, conselheiro, mas eu gostaria de mostrar para o nosso telespectador, que sempre tem nos acompanhado aqui na TV Assembleia e também no CNPT, o trabalho do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, e principalmente agora na votação da segunda câmara do TC. Veja. Em sessão remota, que aconteceu na tarde de quarta-feira, 7 de abril, e está disponibilizada no canal do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás no YouTube, a segunda câmara julgou e aprovou 50 processos. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, concessões de pensões e admissões de servidores. Foram julgados processos da pauta 44. A sessão foi presidida pelo conselheiro Nilo Rezende. Participaram os conselheiros Valcino Brás e Fabrício Mota, os conselheiros substitutos Flávio Luna e Ilhanide Carvalho Júnior, e o procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. Muito bem, você acompanhou aí o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, na votação da segunda câmara do TCM, de processos, aposentadorias, pensões, nesse trabalho que tem sido feito de forma remota pelo TCM, que tem como presidente o conselheiro Joaquim de Castro, que também é presidente do Conselho Nacional, dos presidentes dos tribunais de contas nacional, claro, de todo o país, e nós estamos aqui também no CNPTC News para trazer informações para você. Nós estamos conversando com o conselheiro Fabrício Mota, que é coordenador do GAEP, que é esse gabinete que acompanha a educação em todo o país, especialmente aqui em Goiás, o trabalho está com o conselheiro Fabrício Mota. Conselheiro, tem sido, podemos dizer assim, uma tristeza imensa o senhor acompanhando a situação da educação no país neste momento? Nós podemos dizer que estamos perdendo realmente momentos difíceis de serem recuperados na educação tão fundamental para o Brasil? Realmente, Lopes, é um cenário um pouco desolador, mas que tem que servir para renovar o nosso compromisso, sobretudo das entidades que lidam com controle, com avaliação de políticas públicas, como são os tribunais de contas. Hoje, os estudos que foram feitos, que estão sendo disponibilizados, não só no país, mas até no exterior, tem mostrado o prejuízo para o aprendizado do aluno em geral e, sobretudo, da escola pública. Antes da pandemia ou sem pandemia, nós já sabíamos que a educação passa por um cenário complicado. No meio da pandemia, no ano passado, houve a discussão do novo Fundeb para o financiamento da educação e com avanços com relação ao que estava sendo proposto. Agora, o desafio é gigantesco, porque nós temos, para além dos desafios que já existiam, então teremos mais gastos, por exemplo, com as questões de saúde, ligada à educação, os insumos, álcool gel, eventualmente máscaras, espaços, né, ter as atividades, mantendo o distanciamento, avaliar a aprendizagem e, sobretudo, como os alunos da escola pública, por razões óbvias, geralmente possuem um menor poder aquisitivo, são de famílias de baixa renda, enfrentam dificuldades na conectividade. Quer dizer, muitas vezes, né, alguns estudos têm mostrado que existem famílias que dividem, por exemplo, um telefone celular, não tem um pacote de internet que permita o acesso a dados. Então, o pai, ou a mãe, ou ambos vão trabalhar com o celular, a criança não consegue assistir a aula. Na educação infantil é ainda mais complicado, né, porque o contato é muito importante, a socialização é importante e as redes, sobretudo municipais, estão precisando de muita criatividade para isso manter o engajamento. E eu acho, Lopes, que talvez o maior desafio que nós vamos enfrentar será a evasão. Os alunos que já tinham alguma dificuldade tendem a abandonar a escola por esse motivo, né, pelas dificuldades e alguns também por pressão econômica, porque com a crise econômica vão ter que ajudar em casa para aumentar a renda. Então, o cenário realmente é muito desafiador e vai demandar um compromisso muito grande de todos os envolvidos, porque só com a educação nós conseguiremos construir um país aí, um país desenhado pela nossa Constituição. E lembrando que muitas crianças vão para a escola para se alimentar, né, que é uma, infelizmente, nós estamos aí vendo, além disso, também um aumento da pobreza no Brasil, algo alarmante, triste, que vai depender cada vez mais da união de todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, dos tribunais, para que nós possamos superar o mais rápido possível, porque as pessoas estão passando fome, né, nós estamos aumentando cada vez mais a pobreza no Brasil, o que é muito triste. Como o gabinete vai trabalhar esse ano de 2021 para tentar nessa briga incessante por vacina, para que possa nós voltarmos, não talvez nesse momento a vida normal, mas termos uma vida minimamente social? É complicado porque, na verdade, para não ser mais uma instância que traga orientações contraditórias, a primeira questão a enfatizar é respeitar as orientações das autoridades sanitárias, né, de saúde. Então, a instância trata das questões dos reflexos na educação, não cuidaremos jamais de questões ligadas à saúde, recomendando volta às aulas, por exemplo, e outro tipo de atividade que possa ser contrária às orientações da saúde. Mas o importante, eu penso, é, com relação a isso e a educação, focarmos na avaliação do momento do retorno. Na implementação desse protocolo de retorno, estamos buscando parceria dos setores de educação e saúde e os conselhos em cada município, para que possa fiscalizar, quando for momento, se esse protocolo está sendo cumprido. E também quanto à questão econômico-financeira, Lopes, tentar induzir a uma aproximação maior, sobretudo dos municípios, né, dos municípios do nosso estado, para que possam utilizar melhor o seu poder de compra. Então, por exemplo, com relação a insumos, né, um município sozinho compra, por exemplo, mil máscaras, mas juntando mais municípios, eles podem comprar 100 mil máscaras, ter condições melhores de preço, de entrega. Hoje, a lei de licitações já permite isso, existem instrumentos, né, para que eles possam se organizar e fazer melhores compras voltadas à saúde e à educação. E pensamos que o nosso papel também é estimular essas avaliações, né, dar condições para que isso seja feito, buscando a qualidade da educação. Então, temos que continuar com relação ao combate à pandemia, de ter a esperança de que as coisas vão melhorar, continuar enfatizando essa prioridade, né, para a vacinação dos profissionais de educação, sobretudo professores, e lembrar a todos, mais uma vez, que educação é prioridade também na Constituição. O que é difícil de se entender é que atividades comerciais, como shoppings e outros, que geram aglomerações, estejam abertas e as escolas estejam fechadas, né. Tem se repetido muito aí pelos, por parte dos que realmente entendem de educação, a seguinte frase, a escola tem que ser a última a fechar e a primeira a abrir. Então, respeitando, é claro, a situação sanitária e as orientações. Exato. E as peculiaridades aí de cada cidade, de cada estado, né, essa investigação e orientações por parte das autoridades de saúde. Mas não podemos esquecer das escolas. Não tem outro caminho a não ser o fortalecimento da educação. Nós vamos falar, eu gostaria, conselheiro, o senhor, que é um educador, apaixonado pela educação, tem feito um trabalho espetacular, é professor, sente, eu imagino que o senhor esteja sentindo realmente, no coração, essa questão do problema da educação no Brasil, especialmente em Goiás, nos municípios. Mas eu gostaria, daqui a pouco, falar com o senhor sobre o trabalho específico do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Qual é a importância do TCM para as gestões, para os municípios? O que o TCM tem feito para qualificar os gestores? Antes disso, quero mostrar agora para você, telespectador, o trabalho do Pleno do TCM. Acompanhe. O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 49 processos na quarta-feira, 7 de abril, Dia do Jornalista e Dia Mundial da Saúde. O advogado Tadeu Aguiar fez uso da palavra em processo de catalão. A sessão remota foi conduzida pelo presidente do tribunal e CNPT, Sejo, aqui de Castro, com a participação dos conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Nilo Rezende, Valsenor Brás e Sérgio Cardoso, dos conselheiros substitutos Vasco Cícero Jambo, Flávio Luna, Irani de Carvalho Júnior, Maurício Azevedo e do procurador Henrique Pandinho. Acompanhe as redes sociais e o programa TCM Notícias toda semana na TV Assembleia com reportagens e entrevistas dos conselheiros, procuradores e auditores. TCM, o tribunal a serviço da sociedade. Muito bem, está aí a votação do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios, apreciando as contas, os balancetes das prefeituras e nós estamos conversando com o conselheiro Fabrício Mota, que já foi procurador do Ministério Público de Contas, está como conselheiro, assumiu como conselheiro, tem feito um trabalho extremamente importante no TCM, sabe mais do que nunca qual é o real papel do tribunal. Eu gostaria de falar com o senhor para a gente encerrar o nosso programa CNPTC News e TCM Notícias também, conselheiro. O que é o tribunal? A gente tem mostrado, feito reportagens aqui, mostrado o trabalho dos conselheiros, dos procuradores, dos auditores, nas lives, na aproximação com os gestores, na orientação dos gestores para evitar despediço, gastos. como é que o senhor está vendo essa discussão da importância do TCM? Você resumiu bem aí, como tem feito, o TCM tem feito o seu trabalho, as suas atividades, é importante aproveitar desse momento de pandemia, desse momento de urgência, de emergência, para ressaltar a importância das instituições de controle. Se nós olharmos com a lente voltada para um ano para trás, Lopes, a partir de agora, é possível verificar que todos os tribunais, o TCM Goiás, inclusive, têm sido muito parceiros dos gestores públicos nesse momento. Então, compreendendo as dificuldades, orientando a busca e aplicação de recursos, trazendo orientações técnicas, por exemplo, ligadas às aquisições no momento, à prestação de contas nos momentos, à gestão dos fundos nesse momento, à correta aplicação dos recursos públicos. Há uma expectativa de quedas de receitas que irá refletir certamente nas contas que serão apresentadas, as contas do próximo exercício, e os tribunais de contas não têm ficado indiferentes a essa realidade. Então, penso que nós podemos destacar dois grandes papéis. Esse primeiro papel é o de ser o parceiro, o indutor de boas práticas de gestão pública nesse momento. O TCM faz isso por meio de notas técnicas, recebe consultas de gestores, de secretários, está com um grande curso de formação de controles internos realizado aí para os controladores municipais. Esse é o primeiro grande papel, sobretudo nesse momento de pandemia. E penso que o segundo é o papel de controle realmente, que consistirá em um momento posterior verificar como foram realizadas as ações, como foram realizados os gastos nesse momento, lembrando das peculiaridades. Existem leis próprias para o período de pandemia, então essas leis e atitudes do gestor perante as leis serão consideradas. Então os gestores hoje, sobretudo do Estado de Goiás, têm, e eu tenho certeza absoluta disso, um ponto de apoio, de uma missão de controle, mas uma missão de controle voltada para a boa gestão pública. Não é somente uma missão de controle feita ou exercida com o sentido de ser um problema, uma instância de cobrança para o gestor. É também que a Constituição se determina, mas é sobretudo um ponto de apoio e de orientação para que os serviços públicos possam ser prestados com a qualidade que o cidadão merece, precisa e que a Constituição determina. É só para a gente lembrar, o telespectador gosta de número, a população, a sociedade gosta de número. Só no ano passado, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou mais de 10 mil processos, processos que envolvem balancetes, envolvem pensões, aposentadorias. Então, esse é o trabalho de julgar as contas dos prefeitos, mas acima de tudo aquilo que vocês têm colocado. que é orientar os gestores para que eles errem menos, levando-se em consideração que, normalmente, as prefeituras não têm um corpo técnico suficiente para avaliar até mesmo o trabalho dos prefeitos, dos vereadores, das câmaras municipais, porque não tem técnico suficiente para fazer isso. E esse é o trabalho que o Tribunal tem feito. Eu agradeço o senhor, conselheiro, muito obrigado. Obrigado por participar aqui no nosso programa TCM Notícias. e CNPTC News, sempre acompanhando o trabalho dos gestores, orientando, e principalmente nesse momento de pandemia, na educação, uma área fundamental para o desenvolvimento do país. Muito obrigado, senhor. Um grande abraço. Muito obrigado. Vamos lembrar aos que nos assistem, e as que nos assistem, o verdadeiro controle é o controle cidadão e social. Então, o cidadão tem que verificar, controlar, assistir, e levar aos tribunais de contas as suas eventuais reclamações na gestão de recursos públicos. E para fazer essas reclamações, nós temos aí os nossos canais abertos do CNPTC e também do TCM, passando aí na sua tela, Instagram, Facebook, ouvidoria do Tribunal. Quer dizer, nós temos uma rede imensa para que você, telespectador, possa fazer sua denúncia, possa questionar também o Tribunal, que todos nós estamos aqui trabalhando para você. Um grande abraço, na próxima semana nós estaremos de volta com mais um programa CNPTC News e TCM Notícias. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho